Olá, alegria e bênção de estarmos juntos novamente para mais um programa Alma Querida, no qual nós respondemos os e-mails que nos são enviados. Nós queríamos, antes de começarmos a ler os e-mails de hoje, falar alguma coisa sobre o e-mail falando sobre casamento e de alguém que casa e tem a aventura ou a desventura de não ter filho seu, mas cuida do filho do outro, do parceiro. No caso, era uma mulher que cuidava do filho do marido, que ele tinha trazido no casamento anterior. E o menino não tinha uma relação muito boa com ela. Então, o que ela devia fazer em relação a isso? Nós falamos sobre como ela poderia falar com o menino espiritualmente. Então, enquanto não acontece aquilo que nós falamos no último programa, de nós colocarmos uma espécie de manualzinho, como é que você fala com os espíritos dos outros, mesmo que eles não queiram ouvir, e você vai fazer isso com muito amor, o que se pode fazer com muito amor é rezar pelo outro. Então, ele está sempre vibrando pelo menino, fazendo uma vibração de amor. Pode inspirar amor e expirar amor, empurrando amor para ele, até que ele vai ser envolvido nessa vibração e vai responder. O outro e-mail, ou aquele com o qual nós vamos começar o programa de hoje, diz assim, eu não estou feliz no meu casamento, mas não consigo me separar, o que é que eu faço? Então, ela diz, olá, doutor Adão, tenho 32 anos, sou casada, mas não estou feliz. Tenho chorado muito de solidão e tristeza. Ora, meu esposo vive a vida dele, é muito individualista e não consigo me separar, pois já que me casei, quero que seja para sempre. Sofre muito, estou sempre doente, e sei que parte dessa doença são reflexos da minha infelicidade. Mas não consigo tomar nenhuma atitude, pois não gostaria que meu casamento acabasse. Queria ter uma família. Por favor, gostaria muito de uma orientação. Bem, minha querida, uma coisa importante que nós precisamos considerar é o padrão social. Aquilo que a sociedade nos impõe. É tão interessante isto, e você foi vítima dessa situação, tá? Porque o que acontece é o seguinte, você é uma mulher, é uma moça, começa a se desenvolver, então você chega lá, hoje em dia, se você chegar aos 17 anos, 16, 17 anos, não ter um namorado, vão dizer assim, como, você não tem nenhum namorado? Aí, de repente, você fala, estou namorando, há quanto tempo? Quantos anos você tem? Eu tenho 19. Está namorando há quanto tempo? Há 3 anos, 2, 3 anos. E não vai casar? Não pensa em casar? Você fala, casei. Está casado há quanto tempo? Há 2 anos. E ainda não tem filhos? Então fica como sendo um padrão a que todos têm que obedecer. É o mundo. E nós temos um desafio. O desafio da espiritualidade é muito difícil. Jesus diz assim, quem quiser vir após mim, negue-se a si mesmo. E negar-se a si mesmo, muitas vezes você negar-se a satisfazer essas exigências do mundo. E exigências do mundo, exigências mundanas. Como dizia Paulo de Tarso, se eu vivesse para agradar os homens, não agradaria o Cristo. E quantas vezes nós queremos agradar os seres humanos, agradar os homens? Outra coisa que Jesus dizia era, você não pode servir a Deus e ao mundo. Tem que fazer uma opção. E nós queremos agradar o mundo. E se nós não agradamos o mundo, nós achamos que o mundo nos rechaça, nos rejeita, nos discrimina. Então nós ficamos infelizes. E mais ainda, nós fomos criados para viver com alguém. Os espíritos responderam a Kardec, quando ele perguntou, quando estava escrevendo a terceira parte dos livros dos espíritos, das leis morais, está falando sobre lei de sociedade, os espíritos responderam a uma pergunta de Kardec. É impossível imaginar o homem. O homem no sentido de um ser humano só. Imaginar o homem só. Ora, como é que o plano espiritual faz conosco? Primeiro nos divide em sexos diferentes. Uma polarização em que um polo atrai o outro. Então uma mulher é atraída por um homem ou por uma mulher e assim nasce um relacionamento do qual surge uma família. Aquela atração que era de um para uma, de uma para um, fica depois uma atração para um terceiro, que é o filho. E vai aumentando. Nós vamos aumentando a nossa esfera de afeto, a nossa esfera de afetividade. Essa razão da família. Até sermos capazes de amar sogro, sogra, cunhado. Ainda que não amemos tanto, nós vamos nos sacrificando por eles. Até que sejamos capazes de fazer muito por eles. E aí nós fazemos o quê? Nós dizemos, é a minha família. Aí você tem que crescer. E chegar ao ponto de Jesus, que nos foi dado como modelo. Quando Jesus estava fazendo uma prédica numa sala de uma casa, para muitas pessoas, chegaram alguns emissários e disseram, sua família está aí fora. E vieram buscar você. Sua mãe e seus irmãos. Ele diz assim, quem é minha mãe? Quem são meus irmãos? Em verdade vos digo que minha mãe e meus irmãos são todos aqueles que fazem a vontade do meu pai que está nos céus. Ele estava lançando a pedra fundamental de uma família universal. Na cruz, quando ele olha para baixo, ele vê Maria e João Evangelista. A mãe está ali. Ele não fala mãe, porque ele já tinha transcendido a questão da mãe. Ali era o Cristo já. E ele diz assim, mulher, ela chorava. Mulher, eis aí o teu filho. E mostra o João. Jovem, eis aí a tua mãe. Também está sempre lançando a pedra de uma família universal. A pedra fundamental de uma família universal. Então nós devíamos ser capazes disto. Mas nós não somos ainda capazes. Algumas pessoas são capazes de transcender a necessidade de um contato físico, de um contato familiar mais íntimo. E então se tornam sacerdotes, sacerdotisas. Muitos santos passaram por esta esfera. Hoje, há muitos sacerdotes e sacerdotisas no mundo que não fazem esta união tão pequena de uma família tão maravilhosa, mas tão pequena. Por quê? Porque escolhem viver para uma família universal. Nós conhecemos tantas pessoas, mulheres que não tiveram nenhum filho e que são mães de 30, 40 filhos adotados. Uma verdadeira creche, um verdadeiro orfanato. Pais que não tiveram filhos, mas que dirigem instituições que fundaram para cuidar dos necessitados. Então, eles são quem? Os pais dos necessitados. Vamos nos lembrar de um sacerdote que passou pelo Brasil e que se chamou Francisco Cândido Xavier. Ele não tinha uma família pequena, mas quantos filhos o Chico tinha pelo mundo? Ele tinha adotado um, também não se casou. Quantos filhos ele tinha pelo mundo? Um outro que é pai de centenas de filhos, Divaldo Pereira Franco, na Bahia, na Aramação do Caminho. Ah, não só dos filhos, ele fala dos meus filhos. E com que carinho ele fala? Ele fala dos meus filhos, mas ele vai além. Não trata apenas os filhos como filhos, mas também os filhos da comunidade, as pessoas. Muitas outras mães são pessoas que transcendem a esfera física, a esfera afetiva, restrita a uma família nuclear e vão para uma família universal. Essa irmã, ela diz assim, ela fala que ela está numa situação difícil. Por quê? Ela pede, ela diz que está sozinha. Ela diz que está sozinha. E por quê? Porque o marido é meio individualista, então ela sofre de quê? Sofre de solidão. Não estou feliz do meu casamento, não consigo me separar. O que faço? Não está feliz, não consegue se separar. Tem medo, porque se separa, frustra aquele objetivo. Tem 32 anos, é casar, mas é feliz. Tem chorado muito de solidão e de tristeza. Meu esposo vive a vida dele. É muito individualista e não consigo me separar. Pois já que me casei, quero que seja para sempre. Sofro muito, estou sempre doente. E sei que parte dessa doença são reflexos da minha infelicidade. Mas não, olha, você tem razão, viu? Muitas vezes, as doenças são sempre o reflexo daquilo que nós somos internamente. Mas são também mensagens, minha querida. São mensagens. Se as doenças são o reflexo dessa infelicidade, por que é que você tem que fazer para ficar sadia? Você tem que mudar. Porque você não pode mudar o mundo para satisfazer você. Nem mesmo o seu marido. Se o seu marido não muda, você tem que mudar. Aí você diz, mas eu não consigo tomar nenhuma atitude. Olha, eu não consigo tomar nenhuma atitude, pois não gostaria que meu casamento acabasse. Se acabar, o que é que você pode fazer? Eu queria ter uma família. Por favor, gostaria muito de uma orientação. Nós já dissemos por que é que as pessoas querem ter uma família. Muitas vezes é para satisfazer a sociedade. Muitas vezes tem uma culpa, porque no passado negligenciaram. Tanto a família nuclear, quanto a família universal. O que é você negligenciar a família nuclear universal? É ser como o seu marido é. É interessante que nós sempre dizemos assim. As pessoas que são viciados de segundo grau, já estão no segundo nível, elas vão se encontrar com aqueles que estão no primeiro nível. Aquele que se recuperou de uma dependência, ele vai estar em contato com aqueles que precisam se recuperar de dependência. Que é para ensinar. Muitas vezes são pais de dependentes. Então, vem como pai de dependente, é como se Deus estivesse dizendo, olha, meu filho, eu confio em você. Você já sabe como é que é agora, que você já superou. Diz que você foi fiel nas pequenas coisas, vou te dar a entendência das grandes. Você superou isso, agora vai ajudar os outros a superar. É mais ou menos os doze passos dos alcoólicos anônimos, dos anônimos, né? E que os dois primeiros dizem assim, eu não sou capaz sozinho. O segundo, eu preciso entregar-me a uma força maior. É o amar a Deus sobre todas as coisas. Aí eu passo toda a minha regeneração. E vem o último passo. Agora que eu consegui alcançar a minha liberdade, eu preciso ajudar os outros que precisam de fazer a mesma jornada que eu fiz. É o amar o próximo como a si mesmo. É como se a primeira parte fosse o amar a Deus sobre todas as coisas, e a segunda e a última parte fosse amar o próximo como a si mesmo. Então, o que está acontecendo com você? Você está sendo desafiada a ficar com o seu marido e amar o seu marido, mas você não está querendo isso. Você está querendo ser amada do jeito que você gostaria. O sonho de ter alguém para você, de estar sendo você paparicada. Aquilo que o seu marido dá para os outros, você queria que fosse para você. Olha, vocês se imaginem que se o seu marido fosse como você quer, você estaria perdida. Não faria nenhum desenvolvimento. Agora, você pode me responder o seguinte, mas se ele fosse como eu quero, eu teria os filhos. Se você tivesse os filhos, você iria abandonar o seu marido. Não no sentido de se separar, mas acontece que você ficaria numa situação, que eu sempre falo que é uma situação errada, porque você colocaria os filhos em primeiro lugar. E eu sempre disse, filho é terceiro colocado. Atenção a todos vocês que estão aí, que são filhos, você vai falar, mas como eu sou terceiro colocado? É, seu pai e sua mãe tem que colocar você em terceiro lugar. Mas quem é que a minha mãe vai pôr em primeiro lugar? Deus. Seu pai vai pôr em primeiro lugar? Deus. E é muito importante para você que a sua mãe coloque o seu pai em segundo lugar. E o seu pai coloque a sua mãe em segundo lugar. E você entra em terceiro lugar. É preciso que todos nós saibamos que em relação a Deus e a papai e a mamãe, nós somos terceiro colocado. Se somos pai e mãe, marido e mulher, temos que saber Deus em primeiro lugar, o companheiro em segundo lugar. Os filhos precisam saber que papai e mamãe, isso em psicanálise, em psicoterapia, a gente chama de a castração necessária. Mas quantos pais não criam o ambiente seus e os filhos têm livre acesso ao quarto de papai e mamãe? Não pode. Os filhos precisam saber que atrás da porta do quarto de papai e mamãe, existe uma vida da qual eles não participam, que é a vida de papai e mamãe. E que papai é o segundo colocado. E que papai do céu é o primeiro. Mamãe é a segunda colocada para papai. E papai do céu é o primeiro. Então vamos fazer primeiro a vontade de Deus, depois a vontade do cônjuge, mas sim, sintonia com a de Deus, e só depois a dos filhos. Os filhos precisam aprender isso. Agora você fala, eu teria uma família. Se você tivesse a família, será que você seria capaz de fazer isso que eu estou falando? Ou você colocaria os seus filhos em primeiro lugar? Muito provavelmente, você colocaria os filhos em primeiro lugar. E aí, o que que ia acontecer? O seu marido ficaria abandonado. Então a palavra que você gostaria que eu pudesse dizer para você é essa, minha querida. Aceita essa situação e desce ao seu marido da maneira que for possível para você e com muito amor. Agora estou aqui me perguntando, por que é que você ainda não teve os filhos? Muito provavelmente, se aparecer o filho, o seu marido pode até mudar. Ou você, para ter filhos também, precisaria que tivesse tais condições, tais condições, tais condições. Isso, às vezes, é muito difícil de se conseguir. Então, pense nisso. E aproveite muito bem a vida que o senhor pôs no seu caminho. Que é uma tarefa para você. Só que nós não estamos interessados em tarefas, né? Nós estamos interessados na nossa felicidade. Assim, sempre como você diz no seu e-mail, eu gostaria de ser feliz. Queria que o casamento durasse para sempre numa felicidade. Aquilo da história do conto da Cinderela, né? E foram felizes para sempre. O ser feliz para sempre, muitas vezes, depende daquilo que o Cristo disse. Quer vir após mim? Negue-se a si mesmo. Tome a sua cruz e siga-me. O que é que é negar-se a si mesmo? É você negar-se a ficar atrás das satisfações, muitas vezes egoístas e pequenas, que são essas coisas, eu quero isso, eu quero aquilo, eu quero aquilo outro. Tome a sua cruz, aceita a sua prova e siga-me. Viva os ensinamentos do Mestre. Tenho certeza que se você fizer isto, você passa a ser feliz. Está entendido? Porque você coloca a sua felicidade no outro patamar. Vamos ver o próximo e-mail agora, né? Como faço para aceitar a doença da minha mãe? E diz, né? Doutor Adão, gosto muito do senhor e de ouvir seus ensinamentos. Tenho certeza que o senhor pode me ajudar. Deus permita que sim, né? Estou desesperada. Não, se é desesperada, já sei que é uma mulher. Descobri que minha mãe está com Alzheimer. Às vezes me desespero, não sei como me desapegar e aceitar o fato. O que posso fazer para me tranquilizar? Algum trabalho interior? Muito obrigada, que Deus abençoe o senhor sempre. Bem, minha querida, eu vou dizer uma coisa para você. É uma prova muito difícil essa que você está enfrentando. Porque é muito difícil mesmo conviver com uma pessoa a quem nós estávamos acostumados a nos dirigir e se lembrar de todas as coisas. E de repente essa pessoa não sabe nem a data, não sabe nem que dia é hoje. E há casos em que as pessoas nem sequer reconhecem aquelas com quem estão falando. Então, o que é que você pode fazer? Ter muita paciência com a sua mãe. E ajudar a sua mãe. Está sempre rezando para que a sua mãe esqueça. Para que ela esqueça. Você vai falar assim, não, o senhor está ficando louco? A minha mãe já esquece que eu estava pedindo para eu ajudá-la a esquecer? É ajudar a esquecer da maneira correta. E ajudar a esquecer da maneira correta é ajudar a se lembrar e fazer um trabalho. Quantas vezes, eu vou dizer uma coisa para você, no consultório às vezes aparecem pessoas e nós falamos assim, toma cuidado com isto, porque senão você pode vir a sofrer Alzheimer. e qual é o problema que essas pessoas trazem? É assim, eu queria que o senhor me ajudasse, pelo amor de Deus, a esquecer tal coisa. Eu não consigo parar de pensar nisso. A pessoa quer esquecer. E o que é que nós gostaríamos de esquecer? Nós gostaríamos de esquecer os males que nos foram feitos. Ou seja, nós temos dificuldade de perdoar. E quando nós temos dificuldade de perdoar, nós ficamos lembrando, lembrando, lembrando e queremos esquecer. E aí, nós de tanto fazermos força, acabamos esquecendo. Esquecemos um fato, mas acontece uma coisa interessante. se eu esqueço o que a Maria me fez, eu posso ter uma dificuldade de lembrar-me de fatos atinentes a todas as Marias do mundo. Se a Maria era loira, eu posso começar a me esquecer de coisas relacionadas com as loiras. Se ela de uma certa nacionalidade, com pessoas de uma certa nacionalidade. E eu vou generalizando, 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 até que de repente, eu posso generalizar um esquecimento. o esquecimento. Eu começo a me esquecer de muitas coisas. E isso traz essa consequência. A maneira que eu tenho que fazer para fazer. Como é que eu vou lembrar? Como é que vai me ser devolvida a memória? Numa outra encarnação. Eu vou nascer e trago a memória. Memórias que nós já analisamos no programa de hoje, no programa passado. Eu posso nascer com medo do escuro, posso nascer com medo disso, medo daquilo, com uma certa coisa, eu gostaria que essas coisas não existissem. mas elas estão vivas na minha memória. Nós vamos fazer um intervalo, daqui a pouco nós voltaremos para continuar falando sobre este meio, sobre esses assuntos. Aguarda aí que já já nós voltamos. Nós estamos de volta. Você está no programa Alma Querida. Eu queria, antes de retomar a discussão do e-mail sobre o qual nós estávamos fazendo uma digressão, fazer um convite para você. faça um telefone, o número do telefone é 0800-12-1838. Você vai ser atendido por alguém do Clube Amigos da Boa Nova. Você pode estar se perguntando, Clube Amigos da Boa Nova, o que é isso? É um clube, um conjunto de pessoas maravilhosas que ajudam a Fundação Espírita André Luiz a levar adiante esse projeto maravilhoso maravilhoso de divulgação da nossa querida doutrina espírita. Você vai ter muito mais informações e todas as vantagens que você pode ter fazendo parte do Clube Amigos da Boa Nova. E acima de tudo, a vantagem de estar numa boa, numa boa nova. O e-mail que nós estávamos falando, uma amiga nos pergunta como é que ela faz para aceitar a doença da mãe. A mãe que está com Alzheimer, e nós estávamos falando com ela o que acontece quando nós temos uma situação dessa. Nós estamos aprendendo a, veja só, no esquecimento nós estamos fazendo um processo para aprendermos a ter uma memória perfeita. Porque isso não se faz de uma hora para a outra. Nós precisamos de muitas encarnações. E, olha, eu queria pedir uma coisa para você, que você fizesse um pensamento. Você que está nessa situação, que você fizesse um pensamento. Como é que você prefere estar? Como você está ou como a sua mãe está? Em que papel você prefere estar? No de filha de uma mãe com Alzheimer? Ou de uma mãe com Alzheimer que tem uma filha? O que você prefere? Minha querida, você pode ser aquela que teve Alzheimer no passado. Ou senão você pode estar simplesmente fazendo o possível para você não ter Alzheimer no futuro. Não só desta encarnação, mas de outras. E, olha, eu queria pedir para você ter o máximo de paciência e de tolerância com a sua mãe, de dedicação. Acima de tudo, que você faça o tratamento médico adequado, porque há tratamento para isso, há um certo apoio médico que você pode ter. Então, recorra a isso. E depois que você tenha muita paciência e muito amor, porque eu vou agradecer. Eu vou agradecer como e por quê? Porque quando você faz o que você está fazendo, você está melhorando o mundo. E o mundo que você está melhorando é o meu mundo. Então, você está me ajudando. Por incrível que pareça, você cuidando da sua mãe, você está cuidando de mim. E você está cuidando também de todos os outros ouvintes que estão ouvindo este programa. Todas as pessoas que estão ouvindo este programa, ouvindo telespectadores, todos que estão ouvindo este programa. Do Brasil e do mundo, porque a emissora é sintonizada também pela internet. Então, tenha paciência, como todos aqueles que nos mandam e-mail e que perguntam e que têm problemas. Ai, como eu fico vibrando para que vocês consigam resolver. Como que vocês consigam superar o desafio. Porque quando superam, se tornam pessoas melhores. E quando vocês se tornam pessoas melhores, o mundo fica melhor. É muito interessante. E quando você se torna a pessoa melhor, o Cristo também fica mais feliz, mais satisfeito. O Cristo é a entidade que é a alma do planeta. Ele carrega o planeta nas costas. Então, quando diz que ele carrega com os nossos pecados, é neste sentido. Ele carrega o planeta. Aí nós falamos o seguinte, quando você acende um cigarro, a cruz do Cristo fica mais pesada. Quando você apaga o cigarro, apaga um cigarro, a cruz do Cristo fica mais leve. Quando você para de fumar, a cruz do Cristo fica mais leve ainda. Quando você vence uma prova, o mundo fica melhor, a cruz do Cristo fica mais leve. Quando você perde a prova, quando você faz alguma coisa errada que densifica o seu perispírito, não é só você que está carregando um perispírito denso e pesado. Por exemplo, cheio de resíduos etéricos de drogas, de bebidas, de cigarro, de tóxicos. Não é só você que está carregando esse perispírito. O Cristo também está carregando. então você está como que intoxicando a estrutura molecular do planeta que é o corpo do Cristo. O Paulo de Tarso dizia o seguinte, somos células do corpo do Cristo e membros uns dos outros. Por isso que eu digo, se você vence bem a prova aí com a sua mãe, minha querida, você está me ajudando porque nós somos membros uns dos outros. E está ajudando o Cristo porque nós somos células do Cristo, membros uns dos outros. Então vamos fazer o possível para vencermos as nossas provas para que o mundo fique cada vez melhor até transformar-se num planeta de regeneração e para que nós sejamos cada vez mais felizes. Vamos agora ver o próximo e-mail. Ele diz o seguinte, o que devo ter desejado alcançar para ter provas como essas? Ah, muito interessante isso, né? Querido doutor Adão, sinto uma alegria muito grande por ter oportunidade de te conhecer nesta encarnação através de seus programas neste canal de TV maravilhoso. Me sinto muito abençoada, pois apesar de morar do outro lado do Atlântico, especificamente na Alemanha, consigo sintonizar a TV Mundo Maior pela internet. Que beleza, né? Vocês não podem imaginar a extensão do bem que estão fazendo pelo mundo afora. Mas vamos à minha pergunta. Meu marido sofre de Alzheimer, outra vez o Alzheimer, né? e gostaria que o senhor falasse sobre esta doença que está sendo um karma desgastante para mim nesta vida. Minha querida, você vai ouvir o que eu falei sobre o e-mail anterior que trata disto, só que era a filha com a mãe. Então, você continua dizendo, estou cuidando dele em casa. tenho 58 anos e ele 67. Temos um casal de filhos. Kristoff, de 22 anos, que decidiu ser soldado, outra grande prova para mim por causa da guerra no Afeganistão. E a Laura, de 19 anos, que talvez comece a estudar medicina em outubro. Assim, estou sozinha para cuidar de alguém que teve uma personalidade dominadora, teimosa, valorizando muito dinheiro e muito mulherengo. Agora, já estou chegando ao impasse de ter que abandonar o meu emprego e minha aposentadoria para cuidar 24 horas deste ser que escolhi como meu marido e pai dos meus filhos. O que devo ter desejado alcançar para ter provas como estas? Não faço nada para mim, a não ser ir ao meu trabalho 100 horas por mês e cuidar do meu marido. Um abraço carinhoso. Ah, minha querida amiga, do outro lado do Atlântico do outro lado do mundo, da Alemanha. O que você pode ter desejado? Se você se lembrar do que eu falei no bloco anterior em relação a outro e-mail que também tratava de Alzheimer, você vai verificar e talvez vá concluir que você desejou o quê? Fazer uma prova com este seu marido e ajudá-lo de uma maneira tal, tão amorosamente, para que você não tenha que passar por essa prova. E talvez você esteja simplesmente devolvendo ao universo o carinho e o amor que você pode ter tido numa outra encarnação. Também o que você pode ter é feito um pedido para você aprender e você passar para os seus filhos. Eu só queria dizer o seguinte, seu marido é muito novo para ter essa doença. Então o que significa? Ele deve ter se alimentado de maneira errada além de fazer o quê? Ele deve ter se alimentado de maneira errada além de tudo isso que você diz que ele fazia, que ele era mulherengo, que ele era dominador, que ele era isso, que era aquilo. Então ele vai como que criando para ele uma espécie de aderência perispiritual pesada. E essa doença, essa aderência perispiritual pesada precisa ser drenada para o corpo físico. E o dreno se faz através do éter químico do corpo etérico. Se o éter químico não dá conta, ele tira energias do éter vital. O éter vital tem suas funções que não é aquela do metabolismo, mas de fazer providenciar a circulação do sangue, pressão, etc. Se não dá conta o éter vital porque perdeu energias, ele tira do éter luminoso, que é dos sentidos. Então você vai passar a usar óculos muito cedo, vai passar a ter uma espécie de minimização das funções dos sentidos. E o éter luminoso, se não dá conta disso, vai tirar a energia do último éter que é o refletor, que é o responsável pela memória. Então a pessoa começa a ter esses esquecimentos muito cedo. Esse é o metabolismo interno, é o condicionamento energético do nosso organismo para chegar a esta situação. o psíquico e o psicológico e o espiritual. Muitas vezes, como dizíamos no bloco anterior, a necessidade de perdoar e às vezes a necessidade de ser humilde. É muito interessante, porque o evangelho nos diz assim, quem se exaltar será humilhado, quem se fizer humilde será exaltado. Então quem se recusa a se fazer humilde é humilhado. Então você disse que ele era mulherengo, que ele era arrogante, que ele era uma porção de coisas. O que está acontecendo? Agora ele está sendo humilhado. Ele está sendo humilhado, porque ele está sofrendo com isso. Mas o que está no fundo, no fundo, que você pode ajudar? É você tratar com perdão, com muito carinho, demonstrando o seu perdão. Nenhuma acusação, porque cada acusação, cada lembrança negativa que você tem, vai acentuar o quadro dele, porque ele vai querer esquecer, ele vai querer esquecer, e você vai querer fazer com que ele se lembre. Não, faça com que ele se sinta humilde, que ele possa se entregar a Deus. Senhor, pequei, estou aqui, me ajude. Ah, você vai dizer, mas ele vai sarar? Claro que vai, se não sarar para esta, sarar para a próxima encarnação. A outra coisa que você precisa levar em consideração é a sua própria vida. Por que que você, eu não sei o que que você faz, mas você pode contratar alguém para cuidar do seu marido, você não tem que ficar 24 horas com ele. Porque se ele é um doente, ele precisa de ajuda, e muitas vezes de ajuda de um cuidador que tenha, talvez, até mais condições do que você. Além do que, o cuidador vai para casa quando termina o dia, aí você chega. E você vai para o trabalho quando chega o cuidador. se não você ficar 24 horas com uma pessoa nessas condições, o desgaste para você vai ser muito grande. E talvez você não dê conta e você acabe também adoecendo. Aí você fala assim, nossa, mas o senhor está aconselhando eu deixar meu marido de lado? Não, não estou fazendo isso. Mas você vai se sentir como se o senhor estivesse falando isso. Por que? Porque você também vai se sentir culpada de estar abandonando o seu marido quando não está. você está simplesmente cuidando dele da melhor maneira, cuidando de você também. Não se esqueça disso. Como é que você vai fazer se você ficar com ele e de repente você cair num estresse que você não dê conta e você também adoecer? Então, o que você está sendo solicitada é cuidar de você cuidando do seu marido. Cuidar do seu marido cuidando de você. Você não pode negligenciar essa relação. se você quiser ser toda poderosa e vai sair porque eu vou ficar com ele porque eu vou dar conta, aí você vai perder não só aquilo que você ganha adivindo do seu emprego, do seu serviço, mas você vai perder também a sua condição de estar muito bem, de estar com saúde. Senão, você não vai dar conta do recado. É preciso que você faça isto. era o que eu poderia falar para você em relação a este e-mail, minha querida. Espero que tenha ajudado e qualquer coisa você pode mandar outro e-mail. Vamos ver agora o próximo e-mail que nos foi encaminhado para o programa Auma, querida. O que faço para tirar da mente imagens do meu namorado com outras? Então, eu devo deduzir o seguinte, o que faço para tirar da minha mente a imagem do meu namorado com outras mulheres? E ela diz, cara Adão Nonato, sempre que posso assisto todos os seus programas. Outro dia eu vi o senhor falar das imagens que ficam em nossa mente e lembrei muito de mim, pois sou uma pessoa muito ciumenta e crio várias imagens do meu namorado com todas as mulheres com quem ele convive. O que eu faço? Amo muito a ele e ele a mim. Mas esses ciúmes estão pondo tudo a perder. Bem, minha querida, é preciso que você tome cuidado com uma coisa. Normalmente, quando uma mulher tem um relacionamento com um homem e ela é ciumenta desse jeito e fica imaginando ele com outras mulheres, são muitas as possibilidades. Aquela que eu costumo levar em consideração sempre e que justifica tudo isso, às vezes as mulheres ficam muito assustadas quando eu dramatizo, faço uma palhaçadazinha mostrando. Uma mulher ciumenta que eu digo toda matriz tem um sonho. Ou melhor, toda filial tem um sonho. O sonho da filial é ser matriz. Ou seja, toda amante, toda segunda colocada tem o sonho de ser a primeira colocada. ser a primeira. Ah, eu amo tanto esse homem como eu gostaria de estar no lugar da mulher dele. Eu tenho que ficar nessa condição de segunda colocada. Ele não pode ficar comigo. Por que ele não larga, a mulher não vem ficar comigo? Não, o cara não pode, tem os filhos, às vezes a mulher é doente e tal. E dá esses arranjos todos que o mundo acaba propiciando a cada um de nós. Mas aquele sonho da filial fica ali batendo. de repente todos morrem e voltam. Como eu digo que todos os sonhos precisam ser realizados. Toda filial vai um dia ser matriz. E por que ela vai ser matriz? Exatamente para desistir do sonho. Para voltar para Deus. Quando eu falo que marido tem que ser segundo colocado é porque Deus tem que ser o primeiro. É tão difícil isso porque todo mundo quer colocar o marido em primeiro lugar, a mulher em segundo lugar, ou se não os filhos em primeiro lugar. fica muito difícil isso. Se você não coloca na ordem certa Deus primeiro, parceiro segundo, filho terceiro. Então a filial vai ser matriz. E aí a vida vira um inferno. Vira um inferno por quê? Porque ela começa a falar para o marido que agora está com ela. Você está me traindo. Você está olhando para ela. Você é isso. Você é aquilo. E fica pilhando o outro. E diz mas não eu estou só com você. E é como se ela pudesse dizer eu te conheço. Afinal na outra encarnação você era casado e saia comigo. Quem é que disse que você mudou? Você faz sempre isso. Você fazia no passado quem é que diz que você não está fazendo agora? É como quase que ela pudesse dizer agora eu estou no papel da sua mulher. Eu sei o que que a outra sofreu pelo que eu fiz. Então o que que acontece minha querida? Você fica com essas imagens na sua mente? Porque elas estão na sua mente antes mesmo de você nascer. Aí você estabelece um relacionamento e nesse relacionamento tudo vem à tona. E vem à tona como? Desta forma que você vai ter que elaborar para superar. E como é que você elabora? Em primeiro lugar colocando todos os dias o seu marido nas mãos de Deus. Rezando para que ele seja amparado protegido por que que ele vai sofrer tentações? Vai, ele está no mundo você também sofre. Então reze por ele como você tem que vigiar e orar sem cessar para não cair em tentação ele também tem que vigiar e orar sem cessar para não cair em tentação. E como é que você faz para ajudá-lo? Para ajudá-lo você não só faz as orações mas além de fazer as orações o que mais que você pode fazer? faça imagens dele voltando para você feliz faz imagem dele com vocês dois se casando vocês dois tendo filhos faça uma imagem dele fazendo bodas de ouro com você fazendo bodas de prata bodas de ouro casando os filhos entregando e faça uma imagem dele com você no plano espiritual os dois se lembrando de quando tiveram esta vida e agradecendo e acima de tudo faça uma imagem de você dando risada no plano espiritual e perdoando qualquer bobagem que ele tenha feito e você também pedindo perdão por qualquer bobagem que você tenha feito porque quem de nós é perfeito neste mundo minha querida mas acima de tudo veja todas as virtudes que você quer que o seu marido tenha vibre imagens dessas virtudes para ele veja-o sempre sendo honesto com você sendo leal veja você tranquila nos braços dele nos seus braços e acima de tudo veja você ele e os seus mentores todos os seus anjos guardiães todos os ajudadores todos aqueles que precederam a você e ele que estão no plano espiritual todos reunidos no plano espiritual felizes e alegres dando graças a Deus pela vida que tiveram eu peço a Deus agora que a sua vida seja abençoada junto com o seu parceiro e com todos aqueles que te cercam que Deus te abençoe obrigado a todos e até a próxima semana se Deus quiser tchau